Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT, Angústia. O que está acontecendo? Por que tanta maldade na minha família? E sofrimento. Aqui, você vai encontrar a resposta para essa pergunta. Érica erra na sua estratégia. O Miguel está pensando em vir passar uns dias aqui? Eu acho que ele é o homem perfeito para Fernanda. Nesta segunda, 6h15 da tarde. Últimas semanas de Amanhã é para sempre. Tchau.